E se o deserto mata a crente, o deserto é o nosso pão No deserto o crente aprende No deserto o crente aprende a ser mais crente No deserto o crente se aproxima mais A Deus não aproxima mais A G.A. foi pro deserto com seu filho Levando consigo um pão E um pouco de água E a água, quando o pão também há Se afastou o fim do lugar, não sei morrer Mas quando parecia, só pediu Diz a vida do Senhor, ouviu o choro do presbio E entrou com prometência no deserto Ele sempre está por perto e não vai te deixar morrer Deus providencia o pão Providencia a água Mas não deixa morrer de ser um pequeno esmal Pra vergonha do inferno No deserto não tem pão, não tem água Mas não deixa morrer de ser um pequeno No deserto o crente é pra você Se aproximar mais de Deus A G.A. foi pro deserto no deserto A G.A. foi pro deserto com seu filho Levando consigo um pão E um pouco de água E a água, quando o pão também há Se afastou o fim do lugar, não sei morrer Mas quando parecia, só pediu Diz a vida do Senhor, ouviu o choro do presbio E entrou com providência no deserto Ele sempre está por perto e não vai te deixar morrer Deus providencia o pão Providencia a água Mas não deixa morrer de ser um pequeno esmal Pra vergonha do inferno No Senhor tu não voar Porque Ele é fiel No deserto não tem pão Você não irá morrer No deserto tem vitória Para o fim de igreja Deus não está de navidão Sem tua vida tem o vão Você não irá morrer Deus não venceu o pão Não venceu a água Mas não deixa morrer de ser um pequeno esmal Pra vergonha do inferno O Senhor mudou o vão Porque Ele é fiel No deserto não tem pão Você não irá morrer No deserto tem vitória Para o fim de igreja Deus está de navidão Sem tua vida tem o vão Você não irá morrer Você não irá morrer Deus está de navidão Sem tua vida tem o vão Você não irá morrer Você não irá morrer Você não irá morrer